Nós queremos ser o filho que te agrada meu pai, sabe meu Deus é tão difícil, aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos e aquilo que nós não queremos fazer, acabamos fazendo meu pai. Derrama a tua unção meu pai, derrama a tua presença sobre a nossa vida, meu Deus, verdade é meu pai que não há razão de viver, se não for na tua presença, se não for para te sentir, se não for para ter a tua companhia, não há razão de viver meu pai, sem ti meu Deus, nós não somos nada, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha força, é a minha rocha, é o meu escudo, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus em quem me refugio, o Senhor é o meu socorro presente, bem presente, nos momentos difíceis, o Senhor está ao meu lado, Ah meu Deus, derrama a tua presença nesse lugar, vem Senhor te encontra, a vida deste homem, dessa mulher, meu Deus, não deixa essa pessoa sair daqui hoje, sem te conhecer, sem saber que o Senhor, meu pai, o Senhor a escolheu, o Senhor a chamou pelo nome, e disse, tu és meu, eu te escolhi, eu te consagrei, faz essa pessoa saber, meu Deus, que o Senhor tem o melhor para ela, talvez essa pessoa tenha projetado, um futuro, um sonho, e isso tem ido de água abaixo, talvez essa pessoa não está entendendo o porquê de tantas lutas, de tantas aflições, mas a verdade meu pai, nós não temos que querer entender nada, apenas, confiar naquele que disse, que iria adiante, endireitando os nossos caminhos, então vem Senhor, nessa manhã, estende as tuas mãos, e levanta meu pai, levanta o que está caído, limpa meu Deus, limpa meu Deus, o coração desse, que se encontra, machucado, magoado, entristecido, talvez pensando, em desistir, em abandonar o caminho da fé, e a tua palavra diz, meu pai, Senhor, o meu justo viverá pela fé, ninguém vence nessa terra, sem a tua presença, mas com a tua presença, meu pai, com o teu Espírito, nós podemos todas as coisas, por isso eu te peço, meu Deus, vem de encontro a essa criatura, nessa manhã, derrama Senhor, a tua presença, derrama o teu Espírito, e toca de vida em vida, de pessoas em pessoas, se alguém chegou doente, enfermo, desenganado pela medicina, essa pessoa, essa pessoa que acompanha, esse culto agora, do seu lar, meu Deus, que o Senhor visita essa pessoa agora, e faça ela saber que não há fronteiras, não há barreiras, não há distância, para o Senhor dos exércitos, para o Deus grande, para o Deus invisível, o Deus que pode todas as coisas, então visita essa criatura, nesse momento, meu pai, e remove esse fardo, remove essa dor, essa angústia, esse sofrimento, meu pai, mas não deixe essa pessoa, meu Deus, não deixe essa pessoa sair daqui hoje da mesma forma, não deixe acabar esse culto, sem essa pessoa te conhecer, meu pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para uma pessoa, amar, é preciso conhecer, o Senhor nos amou, antes mesmo que o mundo, fosse formado, o Senhor nos amou, porque o Senhor já nos conhecia, mas tem pessoas aqui, que não te conhecem ainda, tem pessoas aqui, meu pai, que está segurando, essa barra, essa luta, essa aflição, com a força dos braços, então vem, meu Deus, vem, meu Deus, e toca nessa criatura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem, meu Deus, e glorifica o teu Filho amado, Jesus Cristo, na vida deste homem, e dessa mulher, fale com Deus, fala com esse Deus, maravilhoso, fala com esse Deus, que é o Criador dos céus, e da terra, coloca para Ele, a tua vida, coloca para Ele, o teu sentimento, a tua dor, o teu lamento, talvez você tenha se lamentado, talvez você tenha se lamentado, para tantas pessoas, se lamente agora, para o Deus, poderoso, o Criador dos céus, e da terra, e fala para Ele, Senhor, eu quero hoje, ter contigo, um verdadeiro encontro, meu Pai, eu quero um encontro, de fato, e de verdade, não apenas um sentimento, não uma emoção, mas eu quero o teu Espírito, eu quero o Espírito Santo, fazendo parte, morada, na minha vida, em o nome do Senhor Jesus.